É, eu tinha visto, acho que foi naquela live que o Gustavo fez, aquela segunda, que ele cozinhou, fez o arroz lá, não sei o que. É, foi a primeira que a gente apareceu. Então, aí ele falando, aí eu pensei que a dupla tinha formado meio que naquele tempinho ali, naquela hora ali, mais ou menos. Então, ali já tinha um tempinho, vocês já tinham decidido formar. Vocês formaram a dupla antes da pandemia? Antes da pandemia, na verdade foi em dezembro? Foi em novembro, final de novembro. 2019? Vocês aproveitou quatro meses de... Não, aproveitou nada não. É que foi assim, ó. Cara, o primeiro show ia ser dia 28 de março. A gente foi pra Fazenda, o Gustavo mandou a dupla. Mas na Fazenda Record, não, viu, gente? É, foi lá na Fazenda do Jair, lá na casa dele. Aí ele montou a dupla. Experimenta demais também. Aí já organizou tudo, falou, ó, o primeiro show de vocês vai ser no Boteco Campo Grande. Ia ser 23 de março? 29? 28. 28 de março. De dois mil e vinte e vinte. E vinte e vinte. Aí beleza, a gente preparando, ensaiando, ensaiava todinho, não sei o quê. Aí pum, pandemia. Aí dava na televisão, não, pandemia não é nada não, rapidinho vai passar. E nós esperançoso, né? Beleza, vamos ensaiar. Que nem que eu vi do cara da cerca elétrica. Não, só dá nada não, o choque é fraco, hein? Aí deu março, deu início de março, vai fechar tudo mesmo. Vai parar tudo, para os shows tudo. Aí foi, só que a gente comenta isso sempre. Enquanto é conta eu posto no banheiro? Pode, vai lá. A gente comentou sobre isso um dia, eu não lembro com quem a gente estava, e a pessoa perguntou, mas a pandemia foi ruim para vocês? Lógico, infelizmente morreram muitas pessoas do lado direito. E aí, só que para a gente, como a gente era uma dupla recente, o Dene cantava sozinho, eu cantava sozinho, a gente não acostumou. Você põe na sua cabeça uma coisa e traça aquela meta ali, e para você é aquilo ali. Aí do nada vem uma dupla, tudo novo, tudo diferente, até o jeito de andar no palco é diferente, para não bater um no outro, para as vozes não ficar, para sincar a voz, isso é muito complicado, porque eu não vou entrar nessa ação, mas eu conheço muita dupla aí já com 10, 12 anos de dupla que não sincou a voz, cara. Então, tipo assim, e isso a gente pegou no meio da pandemia, porque aí a gente fazia aqueles showzinhos que dava para fazer, que é demais, com aquela chatura, não podia abraçar ninguém, não podia descer do palco, não podia fazer nada, você vai ficando frustrado, mas ao mesmo tempo, você vai acostumando a cantar. A gente ficou praticamente um ano e meio aí, assim, a gente, tinha show que a gente ia fazer pelo local, por exemplo, poder colocar apenas 100 pessoas, que era, não sei o que, 30% do limite da casa, ela cabia 300, então você cantava para 100, 80 pessoas. E a gente ia com a estrutura para cantar para 10 mil pessoas, para 5 mil pessoas. Aí a gente encarava aqui e falava, rapaz, pelo menos a gente está ensaiando, vamos ensaiar, a galera curtindo, a galera, aí de vez em quando a galera levantava, aí a gente tinha que parar, gente, vamos sentar. Ai, que chato, né, velho? Chato, cara, isso foi... E aí depois entrou a politicagem, que começou a ficar chato, e a gente já viu que também começou a virar jogo político. A gente, no finalzinho, quando a gente viu que acabou, eu falava, vou mandar sentar mais novo, agora deixa o povo divertir também, cara, porque, assim, no final de contas, a gente, a gente, eu converso muito com meus amigos, assim, eles falam sobre essa questão dos shows, da estrada, todo mundo acha que é tudo muito fácil, que eu fiquei vendo alguns comentários, principalmente no início da dupla, ah, só vão, vocês, só estão onde estão por causa do Gustavo, só estão onde estão por causa do Gustavo, eu ficava olhando, eu falei, gente, eu queria tanto que uma pessoa que fala isso, pegasse uma semana de estrada, você sai de Goiânia, igual a gente saiu no São João, você sai de Goiânia, aí a gente desceu pro Espírito Santo, aí do Espírito Santo a gente subiu pra Bahia, aí da Bahia a gente foi lá na, em, lá no, 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 na, onde é o São João Forte lá, é? O Campina Grande. Campina Grande. Paraíba. Do nada a gente saiu de Campina Grande, desceu lá na Bahia pra fazer o show, voltou pro Campina Grande, aí voltou pro João Pessoa, foi pra Recife, foi não sei pra onde. Cara, eu queria que essa pessoa que acha que tudo é fácil, eles acham que a gente só fica um hotelzão, eles acham que a gente só come do bom e do melhor, que a gente só chega no glamour, que a gente dorme pra caramba. Que estrada é uma maravilha, né? Eu, eu, eu não vou citar nomes, mas tem parentes meus aí que já falaram e falam direito, falam assim, ah, que essa raça de cantor, esse gente cantor é tudo preguiçoso, ninguém trabalha, ninguém, eu, eu não entendo isso, esses caras não fazem nada e ganham dinheiro, aí, um dia eu peguei a minha mãe, a minha mãe que cuida da tirinha, a minha mãe, a minha mãe, um dia o GL, eu trabalhava com o Gustavo na época, a minha mãe, o Gustavo falou assim, ah, não, aí nisso eu cheguei em casa de viagem, tá, foi bem na época do Tchirerê Tietchê, cara, ele fazia 27, 30 shows no mês, a gente chegava em casa uma vez a cada mês, trocava as roupas e voltava. Você trabalhava com o Gustavo, fazia o que? Eu fazia, eu fiz camarim, eu toquei violão primeiro. Fazia programa, fazia as coisas. E foi ruim. Foi ótimo. Aí, aí depois do, eu parei de tocar, saí, fiquei um tempo fora que eu fui tocar com e os outros dias que ele tava empresariando, aí eles separaram a dupla, eu voltei pro camarim. Aí, eu fiquei fazendo camarim um tempo, depois fiz back voca um tempo. Nessa época que eu fazia camarim... E foi bet vocal muitos anos. Nessa época de camarim, eu chegava em casa, às vezes, morto de canseiro, e minha mãe, ah, vamos na pizzaria, vamos não sei aonde. E minha mãe mora no Goiânia, eu falava, que pizzaria, que você tá ficando é doido que eu vou sair da minha casa, eu tenho hoje pra ficar em casa, amanhã, a gente chegava na segunda, viajava na terça, pô. Nossa. Vocês remolem demais, vocês só viajam, só dormem, só... Nossa. Aí, um dia, isso passou uns 4 anos, o GL pegou e chamou minha mãe, minha mãe boa demais pra cozinhar, falou, Nilson, vamos viajar comigo, duas semanas, 15 dias pra você ficar na estrada, pra você cozinhar pra mim, que eu não aguento comer comida na estrada mais, não. Ela ficou 6 dias e, ó, não aguento isso aqui, não, tchau. E isso aqui, ela já pegou, aí nessa época, ela já pegou a fase do GL, só hotelzão, andando de avião pra baixo, pra cima, imagina se anda de ônibus. Não. Você pega o busão pra baixo, sai daqui, vai pra Fortaleza, sai de Fortaleza, desce pro Rio Grande do Sul, é o que é isso, né? É, todo mundo devia ter essa experiência, o pessoal que acha que é fácil, né? Eu falo no mínimo uma, igual a gente fez pro Pará, no mínimo uma dessa. Saiu de Goiânia numa quarta-feira de dia, meio-dia e chegou na... Aí a gente teve a infelicidade... Como é que é o nome da cidade? Itaituba. Itaituba, chegou na Itaituba sexta-feira de tarde já. A gente teve a infelicidade de Itaituba, Itaituba, foi a primeira cidade onde a Marília fez show, e foi no dia da morte da Marília. Então a gente saiu daqui, foi pra lá... Dois mil e tantos, galera. Dois mil e quatrocentos quilômetros, nossa... E a gente tem um trecho lá que são oitocentos quilômetros sem sinal de nada. Nenhum operador, nenhum? Nossa, meu Deus, fim do mundo assim, né? Nada de nada, ou seja, então... Estrada... Estrada... Era quase quinze horas incomunicável. Estourou três pneus nossos no caminho. Enfim... Pegamos uma estrada de chão... Chegou lá... A gente não pega nenhum operador, como é que o povo conversa lá? Chegou... Não, aí tem as... Tem as coisas locais lá, assim. É, tem os restaurantes, algumas coisas... Tem um restaurante que a gente conseguiu, acho que tinha um wi-fi. Um, nesses oitocentos caindo. Aí, a gente aconteceu, infelizmente, a tragédia com a Marília, a gente tava lá, não fez o show, e no outro dia a gente foi pra Alta Floresta, no Mato Grosso, voltou oitocentos. Foi mais, foi mais um pouquinho. Foi, oitocentos. Quase mil. E depois voltou pra Iteituba. Meu Deus. E depois voltou pra Goiânia, cara. Que que é isso? Tipo assim, é... A nossa vida é legal, cara, é bom demais. A nossa vida é legal demais, mas assim... Não é fácil. A visão que as pessoas têm pela rede social é isso aí. Tem hora, velho, que dá tristeza da pessoa achar que é uma vida de glamour, é uma vida boa, é uma vida que só tem coisa positiva, que é... parece, a impressão que dá é que o artista não trabalha. Dudu, você sabe que eu falo... parece que eu tô pegando um grau. A verdade é uma só, a gente só fica posta as coisas, posta show feliz, porque a gente ama o que faz. O que é o seguinte, não sei se você... lógico, você deve acompanhar muito mais que eu, mas surgiu alguns cantores de internet que são muito bons, porém, não só cantores, o próprio Luva de Pedreiro meio que desistiu do negócio porque é muita pressão. Mas eu tô falando da nossa área. Aqueles... o Pedro Henrique João Vitor... Sim, vieram aqui também. Eles são muito novinhos, eu sentei com eles pra conversar, gente boa demais, a família sensacional, muito. Ah, citaram você aqui, inclusive, o dia que vieram aqui. É, obrigado. Eu brinquei com eles, falei assim, ó, você ensinou o Bruno ver a segunda voz? Essa madeira que eu aprendi com ele. Fenômeno, fenômeno. Essa madeira aqui é perigosa. Aquele menininho, aquele segunda voz, não dá, cara. É fenômeno mesmo. Aí você falou o que com eles? Eu falei, eles falaram, perguntaram como que é a estrada e tal. Eu falei, cara, só põe uma coisa na cabeça de vocês. Vocês na internet, vocês são estouradíssimos. Só que o dia que vocês põem o pé no primeiro show, vocês esquecem a internet, vocês esquecem tudo. Lidar com gente é muito diferente. É, o mundo real. O mundo real, ele é brabo, cara.